Olha, aparentemente essa é a decisão do eleitor até agora. Vamos aguardar para ver o dia 7 e o domingo. Não tem porque a gente está antecipando o que vai acontecer nas urnas. Eu não tenho bola de cristal. Eu sou uma pessoa que tem o respeito por pesquisas sérias, apesar de entender que pesquisas erram muito. Eu sou prova disso e que muda muita coisa até a eleição. Muda muita coisa até a eleição. Então, só para eu concluir, vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Caso isso se confirme, a gente comenta a partir do domingo. Saiu o Ibope agora, o Alckmin está com 7. Mas antes disso, o Paulo da Força disse hoje que o Centrão deveria ter ido com o Ciro Gomes mesmo. O senhor já fez essa reflexão? Cada um tem a sua posição. Eu tenho que respeitar a posição do deputado e presidente do Solidariedade, mas eu tenho um pensamento diferente. Veja, quando nós apoiamos Geraldo, nós sabíamos das dificuldades de Geraldo. Nós sabíamos que não seria fácil ganhar eleição com ele. Aí você vai perguntar por que você apoiou ele. Talvez fosse mais fácil ganhar com outro. Por que você apoiou ele? Porque eu não tinha dúvida, como continuo tendo certeza, que Geraldo é o quadro mais preparado dos candidatos que nós temos para presidir o Brasil diante do cenário que nós temos no país hoje. E o meu voto no domingo e o meu trabalho até lá refletem esse meu pensamento, essa minha convicção. Pode ser que a maioria dos eleitores não pensem igual a mim. E eu tenho que respeitar. Eu sou, acima de tudo, democrata. Eu sou um cara que respeita a democracia. Nem sempre eu vou estar do lado da maioria. Às vezes eu vou estar do lado da minoria. Eu enfrentei o PT por 10 anos como líder no Congresso, um dos líderes mais aguerridos do Congresso. E depois ganhei duas eleições para prefeito Salvador. E eu sei que uma coisa que sempre pesou é que o mesmo partido que eu me filiei, está certo? Ainda na minha juventude, é o partido que eu tenho hoje, está certo? As minhas posições são as mesmas de sempre. As pessoas conhecem o meu pensamento. Eu não fico pulando de galho em galho aqui e acolá. Então eu não vou fazer nesse momento, está certo? Aquela do, ah, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Na circunstância do apoio que foi dado, ele refletiu o pensamento mais verdadeiro e genuíno que nós tínhamos. E nós vamos seguir com ele até o fim, independentemente de qual seja o resultado da eleição. E ninguém vai assumir derrota de véspera, e ninguém deve cantar vitória de véspera, porque muita coisa pode acontecer até o dia 7 de outubro.